Olá a todos, bom dia! Hoje em nossa coluna Biocidade, aliás a última coluna nossa de 2022, 31 de dezembro, vem na gente todas aquelas expectativas de um ano novo diferente do que passou, né? Renovam-se as esperanças, como também a gente aqui, nossa coluna, renova toda essa esperança de um futuro bem melhor. Em 2023, com mais paz, com mais harmonia, com avanços científicos, com menos agressão ao meio ambiente, assim que a gente espera que aconteça. Por isso que em nossa coluna de hoje eu vou conversar com vocês sobre as perspectivas. A gente sabe que esse período agora a gente cria muitas perspectivas e é sempre bom ter o pensamento positivo para que tudo vai dar certo. E a ciência aponta para muitas coisas bacanas que estão vindo por aí, experimentos que estão em fases terminais, que podem e vão nos dar uma qualidade de vida. Não é só prolongar nem dar a um indivíduo uma sobrevida, desde que não tenha qualidade. O mais importante é a gente ter qualidade de vida e a medicina, junto com a ciência, a gente vem se debruçando sobre isso, para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo. Ou seja, a continuidade das pesquisas de terapias e medicamentos inovadores vem trazendo para a gente uma perspectiva muito positiva. Uma delas é a nova geração de vacinas. Graças ao sucesso das vacinas contra a Covid-19, estão sendo desenvolvidas todos os tipos de vacinas com essa tecnologia, contra uma série de doenças. Para você ter ideia, na mira das vacinas estão a malária, que é uma doença endêmica típica aqui também do Brasil, do continente africano, tuberculose, herpe genital, HIV, que é o vírus causador da AIDS, fibrose cística, que é uma doença genética muito delicada, o câncer, olha a perspectiva aí, vacina contra o câncer e diversos tipos de doenças pulmonares, entre outras. Existe um grupo alemão chamado Bioten, que esse grupo vem se debruçando aí, partindo da tecnologia da vacina de RNA mensageiro, né? E a gente sabe que isso pode trazer perspectivas positivas a respeito do desenvolvimento desses imunizantes. Outra coisa bacana que vale a pena a gente ressaltar aqui também, na mira da ciência, no desenvolvimento da ciência, é uma ferramenta que talvez muitos não conheçam, mas chama-se de CRISPR. CRISPR é uma ferramenta empregada, gente, na edição do material genético. Ou seja, consertar uma falha causada por uma mutação. Mutação é quando a sequência do nosso material genético, do nosso DNA, é alterado. Consequentemente, se o DNA é uma receita, óbvio que as proteínas produzidas por essa receita serão alteradas. E muitas vezes essa alteração leva a doenças incuráveis. Então, essa ferramenta de uma empresa farmacêutica chamada Vertex, desenvolveu o chamado CRISPR, que é um conjunto de proteínas e enzimas que visam editar o material genético. Gente, o tratamento já se mostrou altamente eficaz, com resultados promissores em ensaios clínicos, de doenças associadas à doença genética do sangue, entre elas chamada anemia falciforme, que é uma anemia de herança genética, é uma das anemias mais violentas que existem. O sinal verde disponibilizará a um grupo chamado Hexacel, para pacientes com anemia falciforme, uma grave deformidade estrutural dos glóbulos vermelhos e das hemácias, que prejudica a circulação sanguínea. Essa é outra perspectiva extremamente positiva. A gente já tinha falado aqui em nossa coluna biocidade, que são os medicamentos contra o mal de Alzheimer, ou doença de Alzheimer. Em novembro deste ano, foi anunciado a criação de um medicamento capaz de retardar a destruição, a destruição do cérebro afetado pelo Alzheimer. O que foi recebido pela comunidade científica como um grande avanço. E no início do próximo ano, o órgão regulador dos Estados Unidos anunciará se ele pode ser disponibilizado para o tratamento de pacientes, embora o medicamento seja eficaz apenas nos estágios iniciais. A gente tinha falado sobre isso, né? Trata-se de uma droga chamada lecanemabe, que ataca a placa pegajosa, que se forma ali, a gente chama de beta-amiloide, que é uma estrutura que se forma no cérebro, acumula e vai progressivamente levando à degeneração. Especialista, eu estou muito otimista, viu, gente? Que o início dessa terapia, com a produção desse medicamento, possa ser bastante eficaz. Então a gente está vendo que muitas coisas bacanas estão acontecendo, né? Para que a gente possa ter uma perspectiva dentro do campo da saúde, que até então não tínhamos. São doenças que a gente citou aqui, que parece que condenavam as pessoas à morte, e aí está aparecendo uma luz no fim do túnel, já bem próxima aqui de chegar para a gente em 2023, e nos próximos anos também, essa terapia para dar qualidade de vida. E a qualidade de vida que você sabe que durante todo esse ano, a nossa coluna te desejou, a equipe da Rádio Cidade, né? Todos nós que fazemos a Rádio Cidade, desejamos para você também muita paz. Paz também é muito importante, né? Que esse ano seja um ano mais tranquilo. 2023, venha com paz, venha com serenidade, com menos violência. É o que nós precisamos também. Felicidade para você e para a sua família. Muita saúde. E nós nos encontramos no próximo sábado, já mergulhando em 2023, aqui na Rádio Cidade, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Um feliz ano novo a todos! a Rádio Cidade Obrigado.